Muito bem gente, estamos aqui de volta com o segundo vídeo da nossa série aqui de Final Fantasy Tactics. Então a gente acabou de ver que a Princesa Ovelha foi raptada por Delita, que está sob as ordens do... Ah, do Duke Gotan aí. Tá, então aí está falando aí do que que aconteceu aí da guerra dos 50 anos, que foi muito ruim para Ivalice, porque deixou o país aí de Ivalice em péssimas condições, aí muita gente se votou contra a coroa, muita gente se tornou bandido, e pelo que está dizendo aí que assassinatos, roubos comuns, etc, etc, e tal, vários bandos de desordeiros também começaram a aparecer, E etc, etc, e tal. E aqui nós estamos voltando no tempo, e aqui a gente vai ver então o capítulo 1, que aqui a gente vai ver então o... O Ramza e o Delita, na época que eles eram aprendizes na academia militar real lá em Garilândio, beleza? Então isso aqui vai fazer menção a isso, essa parte aqui do jogo. E aqui a gente já vai começar a construir nossos personagens, trazer gente para a nossa equipe, e etc, etc, e tal. Então, muito bem. Tá, brigada dos cadáveres. Parece que é um grupozinho aí de rebeldes. Tá. E o que largue é... Tá bom. Marqueus também é... Sim, nós sabemos que a Ivalice está em crise, que é onde eles vivem aí. Nossa, tem pouco número das pessoas aí da ordem, hein? E querem reforçar números aí das pessoas com aprendizes. É reforçar o exército deles com aprendizes. Tá. Muito bem, o que está acontecendo aí? Tá, temos uma missão dada pela ordem do Céu do Norte, tá. É, nós sabemos. Tá, um desses grupos aí que derrancou da coroa, tá bom. Tá. Tá, então é por isso que esses caras estão vindo pra cá. Cadê essa operaçãozinha básica aí? Então, tá bom. Tá bom. Então, tudo bem. Vamos interceptar e derrotar esses caras, então. Tá, não vou salvar agora não. Depois, quando eu terminar essa parte aqui. Então, muito bem. Vai ficar aqui. Vejamos, um personagem forte para ficar do meu lado. Esse de 44. Aqui. Deixa eu ver um bom chemist. Vai você mesmo. Agora vai você. É, pode ser assim mesmo. Essa é a segunda batalha do jogo. Batalha tutorial também. Aqui você já vai pegar as manhas de controlar o seu esquadrão. Beleza? Com cinco personagens. Mas é uma batalha muito difícil, não. Beleza. Tá aí o bando de bandidos. E eles vão se mover primeiro, pelo que eu me lembro. Vamos acabar com todos eles. Ah, o Delita vai se mover primeiro, tá? O Delita aqui, ele é um aliado. Beleza. A gente não controla ele, não. E se ele morrer, não tem problema, não. Beleza? Pode deixar ele morto à vontade. Ele não vai fazer grande coisa mesmo, não. Tá, beleza. Tá, beleza. Vai tacar uma pedra, tá. Tá. Ah, tem um cara lá defendendo, tá bom. Onde eu posso me mover? Sou a ter a direção desse cara. Então vai ser exatamente o que eu vou fazer. Vou ficar nessa posição aqui mesmo. Agora você, que é o mais forte. Vejamos. Vem comigo. Pode ficar aqui mesmo. O que você tem de fundamento? Só isso. Então se espera. Você vai pra cá. Vamos acabar com aquela outra Squire ali. Tem pedra, mas acho que não vai acertar. Vai sim? Então toma. Você vem pra cá. Também tem pedra. Pode tacar também. Tá. Você vai se mover um pouco. Beleza? Você vai ficar sempre se movendo devagar e devagar. Pra criar a nossa equipe. Igual a área do pessoal aqui. Continua se movendo. Tá. Beleza. O Delete então já acertou ele aqui. Ele já tá cansado. Beleza. Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui. Nada. Agora o Alquimista vai curar o cara lá. Como eu pensei. Por isso que eu falei que eu tinha que acabar com ele primeiro. Mas como não tinha uma chance ainda. Eu não posso me mover muito. Eu ataco. Continuo atacando esse cara. Tentar atacar ele de frente. Vou tentar atacar ele de frente. Tá. Opa! Isso foi muito bom. Excelente. Vejamos. Você pode ficar aí mesmo. Beleza. Então já vamos começar a receber ataque. Tá. Beleza. Vamos liquidar esse cara aqui de uma vez. Adeus. Já foi esse um. Tá. Será que dá pra atacar? Vamos ver. Não dá. Vamos atacar mais pedra. Deixa eu ver se dá pra atacar daqui. Tá. E eu vou fazer. Porque se eu descer. Vou ficar na meia do outro cara lá também. Então é melhor atacar daqui. Beleza. Deu certo. Vou esperar aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver um item. Uma poção. Vamos já curar esse cara aqui. Tá no T. E pode esperar. Se eu descesse. Esse cara ia conseguir me atacar. Com. Com um ataque normal. Agora eu fiz ele só atacar pedra. Que dá menos HP. Tira menos HP. Ah. Ele usou o Salmo. Então eu tiro HP dele. Pra dar pra mim. Tá. Beleza. Obrigado. Delita. Obrigado. Agora eu vou acabar com esse alquimista aí. Nem arma ele tem. Coitado. Posso me mover pra cá por enquanto. O que você tem aqui. Só o arremeter. Tá. Esperar. Não posso me mover. Então vamos. Tentar atacar ela aqui. Já era. Agora o caminho tá liberado. Obrigado. Vou ficar por aqui mesmo. Coitado. O outro só tá se defendendo o outro lá. Não posso ir pra trás desse alquimista ainda. Então. Vou atacar daqui mesmo. Pronto. Foi esse um. Vou ficar aqui mesmo. Tá. Eu vou ficar aqui na frente dele. Só pro outro ali. Pra ele ficar do lado. Tá. Atacar. Ela atirar menos HP. Então tá bom. Vamos mover um pouquinho. Eu acho que se você ficar aqui. Vai ficar de boa. Deixa eu pegar aqui. Ele vai querer atacar o meu mais forte. Tá bom. Você vai morrer com esses dois aí. Ainda não dá pra atacar o alquimista daqui. Tá. Então você vai esperar. Virado pra cá. Vamos ver o que o delita vai fazer. Ah. Vai atacar o alquimista daqui. Tá. Foi esse mais um. Muito bem. Só faltam dois agora. Tá. Você pode vir pra cá. Esse cara não tem muito o que fazer. Coitado. Pode atacar a vontade. Tá. Eu venho desse lado de cá. Vou esperar ninguém virar baú. E nada do tipo não. Vou acabar com essa batalha aqui. Beleza. Vai ficar aqui mesmo. Você vai se mover um pouquinho. Para... Ajudar o outro cá lá embaixo. Ação. Item. Poção. Beleza. E pode ficar essa posição aí mesmo. É pra cá. Eita. Esse cara tá com sangue nos olhos ainda. Foi o segundo crítico que ele deu. Tá bom. Só falta um agora. Esse cara aí não vai durar muito não. Pode atacar o alquimista à vontade que não vai dar muito certo não. Pode atacar à vontade. Ah, não vou poder atacá-lo. Tá. Ele tem pedra, não tem? Ah, quem disse que eu não vou poder atacar? Toma. Ah, vou pra cá. E não fazer nada. Logo é de ser finalizado, meu querido. Adeus. É, batalhinha fácil, fácil. Já rodaram. Então, muito bem. Essa batalha está concluída. Vamos ver as nossas bonificações. 500 Gil. Nossos troféus de batalha. Faca de Milt. Pena de Fênix. E poção. Ah, beleza. Tá. Então, muito bem, gente. Eu vou agora salvar o jogo. Não. Vou salvar nesse vazio aqui. Beleza? Esse aqui de nível 27 é o save que eu vou usar depois. Beleza? Então, bora aqui que eu ainda tenho coisa pra fazer antes de usar esse save aqui. E muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve. Até breve.